E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nick, estou aqui de volta. Bom, dessa vez aqui eu vou trazer um vídeo para mostrar para vocês aqui como é que escapar do problema de não achar as partidas aqui no Gears of War Ultimate Edition. Bom, isso aqui é um problema que eu vivo desde um tempo aí, depois de umas 4 semanas, 1 mês ou 3 semanas que lançou o jogo, começou a dar problema de não achar certos modos de partida. Então gente, uma coisa que eu recomendo aqui para você achar, vamos lá. Primeiro começando, você entra aqui, Xbox Live, para jogar online. Aí você vem na partida social, mata-mata a equipe você sempre acha, não sei se sempre acha, nunca, até no servidor brasileiro. Enfim, uma dica que eu dou para vocês, para vocês acharem outros modos, é vocês trocarem a região. Colocarem... a América Latina é menos pior, vocês podem ver ali que o MS da América Latina está 112, mas o que certeza vocês vão achar é no Estados Unidos Leste. Vocês botam, competitivo, sei lá, modo que tem pouco, execução no servidor brasileiro não tem, mas se eu rodar, vamos ver se acha. Vou fazer uns testes para eu lançar para vocês. O lag aqui, sim, não é que deve ter lag, porque como é servidor dedicado, não vai ter lag, assim. Mas o seu tiro dá atraso, assim, você sente um pouco, mas é melhor do que ficar sem jogar esses modos que você tanto gosta. No caso, eu gosto de execução. Lógico, tem como você vir no servidor brasileiro e combinar com outro time, vocês 4x4 rodam e acham, né. Mas se você for querer rodar sozinho, vai ser complicado. Então você bota no servidor americano, provavelmente vai... não sei se não era para estar demorando. O servidor americano geralmente acha rápido. Já achou. Depois eu vou mostrar para vocês o servidor brasileiro, a diferença. Porque... Se estiver no menu, eu vou sair. Eu vou ter que sair. Porque eu não vou começar a partida aqui e perder o XP aqui, porque o teu competitivo você perde 2.000 XP, né, quando você sai da partida. Em andamento. Mas quando você está aqui no menu, você não perde, não. E você não entra em andamento, agora que eu lembrei. Olha os caras, véi. Você é louco. O cara está no prestígio máximo do máximo. Ele está, tipo, esse quadradinho em volta que está no prestígio. Ele chegou no nível 100. E olha o segundo prestígio. Caramba, eu nunca tinha visto na minha vida. No meu time aqui, ó. O Duke. Ele está 85 do segundo. Se passa o segundo, né. Não sei. Eu acho que tem esse negocinho para baixo aí. Não, não, não. Isso aí. E é... Meu. Caramba. Nunca tinha visto. Sério, pessoal. Já tinha visto gente do primeiro prestígio. Desse primeiro aí, que é um quadrado em volta. É, tipo, nível 40, 60. Mas tinha visto o primeiro prestígio do level 80. Enfim, o objetivo não é esse. Vamos lá. Xbox Live. Agora eu vou estar no servidor brasileiro. Juro, gente. Se achar é muita sorte. Se vocês estão procurando o vídeo, é porque vocês estão com problema. Então, vocês sabem o que eu estou falando agora aqui. Eu não vou ficar também deixando um ano aqui. Eu vou acelerar aqui o vídeo, tá, pessoal? Aí, quando... Aí não vai achar, mas eu vou dar uma acelerada aí no vídeo. Pra vocês verem mais ou menos o tempo que vai ficar aqui. Bom, eu cancelei aqui, né? Porque vocês viram que aí o bagulho não vai de nenhum... Eu não deixei também infinito, porque... Como eu já disse, né? Como se vocês sabem... Se vocês estão com problema, vocês sabem que está com problema. Bom, então, basicamente, vocês viram, né? Como é que é, né? Você troca aqui. Gente, nunca coloquem nesses aqui, ó. Ásia, Sudeste, Austrália, Japão, Europa. Que vocês não vão conseguir jogar direito. Se achar servidor, vocês vão... Se não der problema pra se conectar no servidor, vocês vão ficar com um lag. Tá aí sim, com certeza vai ter um lag. Mas até aqui os Estados Unidos Oeste... Pô, na Europa eu nunca tentei, mas deve dar bastante. Mas até os Estados Unidos Oeste você não tem problema com lag. Só os Estados Unidos, Leste e Oeste, você tem um pouquinho com atraso de tiro. A América Latina, mais ou menos, mas nem tanto. Porque o Brasil joga liso e ligeiro. Bom, os outros modos aqui. O Partido Social, você sempre acha. Nunca tem... Depois que lançaram aquele evento do Halloween, você nunca mais... Eles trocaram todo aqui o esquema. Tinha mais modos aqui no competitivo. Agora você tem execução em assalto. Pra quem não sabe, o assalto é o rei do pedaço, só que com dois rounds. Tipo, ele tem um e outro. Aí quem, né? Aí se um ganhar o outro e um ganhar o outro, tem um terceiro pra desempatar. E é isso, pessoal. É isso. É a mágica de achar partida nesses modos estranhos. Estranho não, mas nesses modos que não tem gente BR jogando. É vocês alterarem o servidor. E pode tentar na América Latina. Se demorar pra achar, se vocês estiverem cansados e tal, troca pro Estado de Leste que é fichinha. Vocês vão achar. Leste, tá? Que sempre o Leste vai estar com o ping, né? O MS menor. E é isso. Espero ter ajudado vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Colocar no Leste. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aí. Fui! Fui!